A demência, ela não é uma doença, e sim uma síndrome, que pode fazer parte de várias doenças, entre elas a doença de Alzheimer, ok? E o Alzheimer é a doença, né, que pode coexistir com a demência, que normalmente tem demência. A Fátima Ferreira entendeu bem, a Lena Paula entendeu bem, joia. Entendeu? Manda dedinho pra mim, manda mãozinha aí. Já se Cleide entendeu, Elaine entendeu, Nivea entendeu. A Márcia atendeu, Ana Paula, joia. A Mônica, muito bom. Alguém não entendeu? Se não entendeu, coloca o dedinho pra baixo. Acho que foi, né? Não vi nenhum dedinho pra baixo. Se não entendeu, manda o dedinho pra baixo que eu explico de novo. Nós estamos aqui pra ficar 100%. Ok? Nenhum dedinho pra baixo? Se tiver dedinho pra baixo, eu falo de novo, não tem problema. Então, voltando. Vários batons e várias marcas diferentes, ok? E vários tipos de demência, e entre elas, Alzheimer, corpos de Levy, Parkinson, tudo bem? Joia. Então, isso ficou bem entendido, né? Continuando, né? A doença de Alzheimer, a gente já viu que ela tem uma prevalência maior, né, dos tipos de demência. Mas quem faz esse diagnóstico? O médico, o neurologista, né? Eu não posso falar que o paciente tá com algum tipo de demência, que ele tem Alzheimer. E eu também não posso falar que todo paciente que tá esquecido tem demência. Opa! Não podemos falar isso, porque eu, Erlaine, sou super esquecida e ainda não tenho nenhum tipo de demência. Por quê? Por uma vida corrida que eu levo, ok? A Shirley está pedindo pra eu explicar de novo. Shirley, eu vou explicar. Olha, a demência é a perda da memória. E ela pode estar presente em várias doenças, inclusive na doença de Alzheimer, ok? Igual eu expliquei o batom. Existem vários batons e de marcas diferentes. Existem vários tipos de demência. Entre essas demências tem Alzheimer, Parkinson, corpos de Levy, ok? Continuando, então. O paciente com Alzheimer, de uma forma geral, quanto mais velho, maior a tendência dele ter a doença. Então, vamos entender esse gráfico que eu coloquei aqui pra vocês. Deixa eu colocar ele grande, ó. Um paciente com Alzheimer, se ele tiver entre 65 e 74 anos, tá? Quando ele começou a entrar na fase de idoso, ele tem 5,8% de chance de ter Alzheimer. Então, de 65 a 74 anos, ele tem um percentual menor de ter a doença, ok? Quando o paciente faz de 75 a 84 anos, ele tem 32,7% de chance de ter a doença. Opa! Olha só como que aumentou. Antes era 5% e depois passou pra 32%, quase 33% de chance, ok? E quando o paciente tiver mais de 85 anos, aumenta em 61% de chance de ele ter a doença. Então, ó, vamos entender esse gráfico. O sujeito entrou na fase de idoso. 65 anos. Opa! Se ele fez 65 anos, ele ficou idoso. A chance dele ter Alzheimer logo no início é 5,8%. É baixa. Agora, quando ele tiver com 75 ou mais, né? Até 84 anos, aumenta quase 35% de chance dele ter a doença. E depois que ele tiver 85, as chances aumentam mais ainda. E aí, se você atende aí um idoso com mais de 85, que tem uma cabeça boa, né? Que é esperto, você fala, caramba, né? Glória a Deus por isso. E se você observar, esse paciente, de uma forma geral, é um paciente muito ativo. Um paciente que estudou muito, um paciente que tem intelectual muito bom, né? Isso acontece muito. Por quê? Porque o estímulo, quanto mais estímulo a pessoa tem, menor comprometimento ele tem mental, né? Eu atendi um paciente que tinha 94 anos, esperto que só ele. Ele era desembargador. Ele faleceu no início desse ano, né? Teve um AVC. E era um paciente muito esperto, muito esperto. E aí, eu fazia alguns exercícios pra memória. No final dessa live, eu vou ensinar alguns exercícios pra vocês, tá? Então, fiquem comigo até o final, pra vocês pegarem mais esse pulo do gato. Pra vocês poderem oferecer isso pros idosos de vocês. E eu fazia com o meu paciente e, às vezes, ele... Eu me perdia, que ele era mais esperto que eu. Principalmente com conta. Não é à toa que eu fiz área da saúde, né? Que eu não sou boa na matemática, ok? E ele era muito esperto, né? E ele dizia que ele fazia muitas contas lá no tribunal. Ele era desembargador, né? Já tinha sido juiz. Então, ele fazia muitas contas de petição, de pagar, de não sei o quê. Então, ele era muito bom na matemática. E aí, continuando, né? Quais são as causas do Alzheimer? E aí... Ainda não existe uma causa precisa. Tipo, é isso. Por exemplo, a gente já sabe que, pro sujeito pegar Covid, ele tem que ter contato com o vírus, né? Com o coronavírus. Então, ele teve contato e ele pegou a doença. As causas do Alzheimer ainda são desconhecidas. Ainda estão em estudos. Mas suspeita-se de algumas situações. Entre elas, tá? Fator genético. Então, se a sua mãe teve, você tem chances de ter. Se o seu avô teve, você tem chances de ter, tá? Por exemplo, a família do meu sogro, toda as idosas, né? Os idosos tiveram Alzheimer. Então, o meu sogro tem uma chance grande de ter. Então, por isso, né? O que é bom? Já estimulá-lo. Já tentar oferecer medicações. E às vezes, o paciente tem resistência. Já ouviram falar que casa de ferreiro e espeto de pau? Aham, aqui também é assim, né? Eu falo pro meu sogro. Olha, você tem que ir num médico pra ele tomar uma medicação preventiva. Porque a chance de você ter é muito grande. E ele negaciona. Ele não aceita. Ele não vai, né? Agora, ele até vai. Foi, na verdade, né? No médico, ele aceitou tomar uma medicação. Que ele ficou aqui na minha casa um mês. E eu fui mostrando pra ele coisas que ele fazia, que ele não tá fazendo mais, né? E aí, dessa vez, eu consegui convencê-lo. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem paciente que é teimoso, que não aceita, né? Eu vivi isso aqui. Erlaine, mas você fala pra idoso. Você é especialista em idoso. Aham. E acontece na casa da gente também. Já tive uma paciente que fez os exames. O cérebro dela já tinha sofrido uma atrofia. E o médico falou assim. Dona fulana, vamos começar a tomar medicação. O Exelon Pet, né? Colocar o adesivinho em você. Pra prevenir. Porque eu vejo aqui alguns sinais. E aí, o médico prescreveu isso pra ela. Ela tomou por um tempo. E hoje, ela já tá com 80 anos. E ela tá super bem. E aí, o médico já até suspendeu a medicação dela. Então, isso, cada médico é de uma forma. Cada médico trabalha de uma forma. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque todos vocês que estão aqui, devem estimular o seu paciente a ir ao neurologista. É ele o médico responsável por olhar essa parte. É ele o profissional mais capacitado, ok? E aí, o que que pode, né? Contribuir pra doença? O fator genético. Então, se a sua mãe teve, se o seu pai teve, se o seu avô teve, você tem uma chance maior de ter. Alterações do cérebro que podem acontecer por N fatores, tá? Entre eles, o sedentarismo. O sujeito fica ali parado, pacato. Você olha pra pessoa e ela tá ali, ó, paralisada. Tem gente que aposenta, gente. Eu não sei se vocês conhecem alguém, né? Que já aconteceu isso. Tem gente que se aposenta e fica estagnado. Não estimula mais o cérebro. E aí, quando você pede a pessoa pra ela escrever alguma coisa, pra ela fazer uma leitura, ela nem consegue mais. Por quê? Porque há muito tempo que ela não pega numa caneta. Há muito tempo que ela não estimula a memória dela. Então, isso é muito ruim. A gente tem que tentar estimular sempre os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. Pra esse cérebro tá funcionando. É uma máquina. Precisa de estímulo. Outra coisa que pode contribuir pra doença do Alzheimer, né? É o acúmulo excessivo da proteína, né? Beta-amiloide é uma delas. E por que que acontece esse acúmulo? Não se sabe o porquê ainda. E aí, esse emaranhado lá dentro da cabeça, né? Do cérebro, pode provocar o Alzheimer. E os maus hábitos. Entre eles, né? O cigarro, o sedentarismo. É um mau hábito também, né? Você ficar prostrado, parado, sem estímulo nenhum, tá? Então, também é um mau hábito, né? E o que que acontece com essa pessoa, Irlane? O que que ela sente? De uma forma geral, essa pessoa, ela começa a ter alguns sintomas. E o mais abrupto que você repara, de uma forma geral, esse paciente, ele começa a ficar mais quieto. Ele fala menos. Você olha pra ele, ele tá assim, ó. Aí, você fala assim, seu fulano, se eu tô olhando pro nada aí. Aí, ele fala, eu tô olhando pro nada. Aí, você fala, você tá pensando no quê? Aí, ele fala, não, eu tô pensando em nada, menina. Tô aqui olhando pro nada, pensando em nada. Então, assim, ele tá ali sem, literalmente, estímulo nenhum. Então, você tem que tentar estimular esse idoso, né? E aí, você começa a reparar uma perda da memória. Onde eu coloquei isso? Aquilo sumiu. Começa a falar que roubaram ele. Não, porque tão me roubando as coisas. Ele que guardou, não sabe onde guardou. Então, ele começa com essa perseguição. E muitas vezes, eles falam que vocês roubaram ele, né? O cuidador me roubou, a empregada da casa me roubou, a faxineira. Minha filha tá me roubando, né? Então, alguém tem que ser culpado. Ele, não, ok? Numa fase avançada, ele começa a ter dificuldade pra falar, né? Ele quer falar uma coisa e ele não fala. Hoje, eu tava atendendo uma paciente com Alzheimer. E ela me contou uma história inteira assim. Eu falei, olá, dona fulana, tudo bem com a senhora? Vamos começar a fisioterapia? E ela me respondeu. Lá, 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 li, lá, 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 lé, li, lu, lá, lá. Ela falava, lá, lé, li, ló, lu, tipo, L, I, L, A. Ela falava isso, tá? E ela me contou uma história, né? Com uma entonação, falando isso. Lá, 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 lé, 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 li, ló, lu, lá, lá. E aí, eu falava, ah, tá, entendi. Porque se você ficar falando com a pessoa assim, não tô entendendo, me explica melhor, me explica. Ela não tá conseguindo falar, tá? Então, a gente não vai tá ajudando em nada ela. Outra coisa muito importante, quando o paciente começar com a mania de perseguição, achando que você roubou alguma coisa, que você fez isso, você fez aquilo, você tenta relevar isso. Não é nada contra você. É a doença, tem uma demência ali, né? Às vezes, acontece da cuidadora passar por preconceito, por exemplo. Às vezes, o idoso não gosta de pessoas negras, ou não gosta de pessoas brancas, ou, de repente, o idoso não gosta de pessoas com cabelo, né? De certa forma. Ou o idoso não gosta, sei lá, porque... Enfim, não gosta da pessoa por algum motivo, algum tipo de preconceito. E, às vezes, ele vai falar na sua cara, né? Aquele preconceito. E você releva, sabe? Preconceito contra pessoas gordas, né? Isso acontece muito. Nossa, mas você é muito gorda, né? Eu já ouvi isso. E aí, você tem que falar, nossa, eu sou a mesma, eu sou gulosa, eu adoro comer um doce. Então, assim, você tem que saber relevar isso, sabe? Porque essa pessoa tem demência, ela já perdeu o filtro, né? Ah, Irlaine, tem hora que eu acho que ela faz de boba. E se fizer? Sabe? Você é uma profissional, você tem que passar por cima disso. E entender que, muitas das vezes, a idosa não está fazendo aquilo para te afrontar. É a doença, ok? A pessoa vai ter mudança de personalidade. Ora, ela está bem, ora, ela está mal. Aí, às vezes, vocês falam assim, Irlaine, mas quando chega a filha, ela fica insuportável. É assim mesmo. Porque quando a mãe... Às vezes, acontece isso muito com o babá, né? O babá cuida da criança, é um amor. A mãe chegou, acabou. Você deixa seu filho com quem? Ah, não, minha filha fica com a minha mãe, com a minha tia. A hora que você chega, acabou. É assim com a criança, é assim com o idoso. Mas idoso não é criança, tá? Vale ressaltar. Eu detesto quando falam que idoso é criança. A criança está construindo a sua história. O idoso já tem a sua história. Então, a gente tem que respeitar a história dessa pessoa, tá? Com o passar do tempo, esse idoso vai ter comprometimentos para realizar as tarefas diárias. Então, ele já não sabe que ele tem que engolir. Ele coloca comida na boca, coloca água, né? Deixa eu ver se tem água aqui. Tem não. Ele coloca na boca e fica... Ele não sabe o que tem que fazer. E aí, você tem que falar. Seu fulano, bebe, engole a água. Coloca a mão, passa a mão na gargantinha dele. De leve, tá, gente? Ó, engole a água, engole. É para você beber a água, engole a água. Ele perde, ele perde a noção disso, tá? Esse idoso, ele vai perder o paladar, né? O idoso, ele perde esse paladar. E aí, sabe aquela coisa gostosa que a gente come, que a gente fala, hum, que delícia? O gosto para o idoso já não é mais o mesmo, tá? E aí, quando ele fala que ele não quer comer, não é porque ele está fazendo pirraça, porque ele não sente o paladar. Eu não sei se alguém aqui teve Covid e perdeu o paladar. Eu tive Covid e perdi o paladar. Peguei do meu esposo, né? E eu perdi o paladar. E quando eu perdi o paladar, eu entendi exatamente o que o idoso sente. Por quê? Porque você não sente gosto de nada. Não dá vontade de comer. Você coloca aquilo na boca, não tem gosto. E é isso que ele sente. E aí, o que que te abre o apetite? Tipo, o dia que eu comi melhor foi o dia que veio uma comida de um restaurante, uma comida bonita, né? Que eu tinha pedido. E aí, você olha aquilo, você fala, nossa, que bonito, eu vou comer isso. Você come com os olhos, né? Então, qual é a dica? Coloca uma mesa posta, né? Arruma a mesa direitinho. Ah, mas a família do idoso que eu atendo, Erlaine, é super simples. Gente, não tem problema. Mas você colocar um suplá ou colocar uma toalha de mesa, colocar o prato, garfa, faca, um pano de prato, faz um desenhinho no pano de prato, no guardanapo, faz um desenhinho desse guardanapo, coloca a comida bonitinha, pega um tomate, descasca ele, faz uma florzinha. São pequenos detalhes que o paciente olha e fala assim, caramba, que cuidado que ela tem comigo. Seu fulano, vamos fazer uma sobremesa, né? Se o paciente não for diabético. Se for diabético, tem que fazer sobremesa que ele possa comer, né? O que o senhor gosta? Depois do almoço, o senhor experimenta um pouquinho daquele docinho. Vamos fazer um doce com açúcar que pode, né? Que não faz mal para a saúde. Vamos comer uma fruta. Fica essa frutinha, já deixa lá no cantinho para ele. Então, você pode fazer, são pequenos atos que vão fazendo a diferença. Meu idoso detesta a água, Erlaine. Ele não quer tomar mais água. Então, faz uma água saborizada. Coloca a laranja dentro do copo, bonita. Seu fulano, olha que delícia essa água com sabor. Faz a água com limão, faz a água com fruta. e oferece para ele. Pode dar gelatina, pode dar vitamina. Então, você tem que ter criatividade. Não é só falar, ele não faz e pronto. Não, você tem que ter criatividade para estimulá-lo, tá? Os problemas da vida do cotidiano desse paciente vai tender a aumentar, porque ele vai perdendo a noção do que tem que ser feito. Ele perde a noção de higiene, ele perde a noção de quem é você. E aí, às vezes, você é pai, você é mãe e você vai cuidar, sei lá, tipo, do seu esposo ou você filha vai cuidar do seu pai ou você filha vai cuidar da sua mãe. Só que ela não lembra mais quem é você. E aí, você vai dar banho nela e você vai colocar a sua mão, né, nas partes íntimas dela. Gente, hoje, hoje, nesse exato momento, nós temos 300 pessoas nessa live. Se alguém for te dar um banho, você que tá aqui homem, você que tá aqui mulher, independente se for do mesmo sexo ou não, imagina você sentada numa cadeira de banho e alguém passando a mão no seu corpo. alguém pegando no seu seio, levantando o seu seio pra lavar aqui debaixo, alguém colocando a mão na sua vagina, no seu pênis, no seu ânus, né, lavando o seu bumbum. É confortável pra você? Pra mim, não é. E todos nós que estamos aqui nessa live estamos com o nosso cognitivo íntegro. Então, imagina pra aquele paciente que tá com demência, que ele não tem noção do que tá acontecendo. Ele não sabe nem o que é banho. Ele nem acha que banho deve ser tomado. Outra coisa muito importante. Existem estágios da doença. E quais são os estágios da doença? A gente divide. Isso depende de cada estudioso, tá? Mas de uma forma, divide em quatro fases. O primeiro estágio seria alteração da memória, né? A pessoa fica sem ter o conhecimento de tudo. Ela esquece as coisas. Ela não sabe onde colocou. Ela põe a culpa nos outros. Põe a culpa em todo mundo. Menos nela, né? Ela fala mal de um, fala mal do outro. Ela não tem noção do espaço. Ela começa a tropeçar mais. Ela começa a ter alteração de visão. Então, essa paciente, ela vai tender mais a cair, a se desequilibrar, ok? No estágio dois da doença, ela vai ter dificuldade para falar, para fazer tarefas simples, como escrever, mexer no canal da televisão, se alimentar, às vezes, tá? Para coordenar os movimentos. Ela vai ter agitação, insônia, às vezes agressividade. Ela vai querer bater em você. Essa seria a segunda fase da doença. Elayne, eu vou deixar esse paciente agressivo? Não, você vai procurar um neurologista, tá? O estágio três, tá? Vai ter resistência à execução de tarefas. Então, ela vai fazer pirraça. Ela vai segurar. Ela não vai querer ir. Ela vai pedir para ir embora. Ela vai ter incontinência. Ela vai ter dificuldade, né? Para comer. Dificuldade para fazer suas tarefas. E a fase quatro, o paciente já está restrito ao leito. Ele já não fala mais, tá? Ele vai ter uma tendência maior a infecções, né? Porque se o paciente está usando fralda, ele está acamado, tudo está mais difícil. Então, o que é muito importante? Tentar estimular esse idoso, tá? O diagnóstico dessa doença, Elayne, como que eu descubro se o paciente tem Alzheimer ou não? Você vai levar no bom neurologista, tá? Por que eu sempre falo isso, gente? Porque se você leva no bom neurologista, ele consegue fazer o diagnóstico correto. Se você leva no médico que não é especialista, ele pode fazer o diagnóstico errado, dar medicação errada e não contribuir para a melhora do seu paciente, tá? E aí, o médico vai associar os sintomas, né? Então, ele vai perguntar para a família. Ela está esquecida? Ela está agressiva? Ela é agressiva que horas, né? Ele vai fazer a pergunta ali para entender os sintomas. Ele vai pedir alguns exames físicos, só que não existe nenhum exame que prove que o sujeito tem Alzheimer. Só que os exames, ele exclui outras doenças. Então, ele pede exame de sangue, tomografia computadorizada, ressonância, né? Pede alguns exames, ok? E pede, às vezes, um exame mental. Porque, normalmente, é feito com psicólogo. Então, o idoso vai até um psicólogo que faz um exame, como se fosse uma prova, tá? Uma provinha. E ele pede o idoso para fazer, por exemplo, relógio, pede para falar o dia da semana, o que ele fez, para ele poder analisar alguns pontos e ver se aquele paciente está começando com o processo de Alzheimer ou não. E o tratamento, Erlani? Como tratar desse paciente? Existem muitos estudos, tá? Ainda não existe a cura do Alzheimer. Atenção! Não existe cura para a doença de Alzheimer. Muitos cuidadores me perguntam sobre isso. Erlani, existe cura para a doença? Não existe cura. Existem estudos de várias formas tentando entender e fazendo com que a gente possa esclarecer mais sobre a doença, cuidar mais, mas ainda não existe um tratamento eficiente, tá? Então, quais são os cuidados? Medidas de segurança, né? Esse paciente, ele pode fugir. E aí, né? Pode já acontecer o do paciente fugir e nunca mais ser achado. Então, ter cuidado de não deixar a chave na porta. Se preocupar em colocar uma proteção na cama, porque esse paciente tem tendência a cair da cama. Ele perde a noção ali do espaço. Então, esse paciente tende a cair da cama. Se preocupar em tirar da casa o que pode fazer com que ele tropece, deixar a iluminação boa para ele enxergar melhor. Então, o que você olhar e falar olha, no meu curso de cuidador de idosos a gente tem uma aula super bacana com uma arquiteta que ela dá dicas de cada cômodo da casa o que a gente deve fazer. E isso é muito importante porque o arquiteto tem uma visão que a gente não tem, né? Ele pensa em cada detalhezinho de uma casa. E é uma coisa que vocês têm que pensar, né? Eu estou nessa casa. O que eu tenho que cuidar daqui para não colocar o meu idoso em risco, né? Existem medicamentos que devem ser tomados prescritos pelo médico da melhor maneira possível. A gente fez uma live com o doutor Emerson que é neurologista, né? Falando do canabidiol que é a medicação extraída da maconha, né? E ela pode ser efetiva para alguns pacientes mas nem todo paciente pode tomar essa medicação. Importante tomar essa medicação de laboratórios reconhecidos. Infelizmente, tem pessoas vendendo isso na internet de forma que não é mais honrosa possível, tá? Então, a gente tem que se preocupar com isso. E tentar estimular esse idoso o máximo que a gente puder. Por quê, Erlaine? Porque quando eu estimulo o meu idoso eu diminuo, né? Essas sequelas que progrida muito mais rápido a doença. Porque se ele ficar ali parado, pacato ele vai ficando sem estímulo. Então, quanto mais eu estimular esse idoso, melhor é. Como que eu posso estimular? Com música. Posso colocar ele para eu ver televisão? Pode, mas não ver televisão o dia inteiro. Senão chega uma hora que ele não está nem entendendo o que está acontecendo ali. Você pode estimular o seu idoso com exercícios para memória, exercícios físicos. Levar ele para a rua para ele ter interação com pessoas. Fazer algum trabalho de arte. Fazer algum trabalho manual. colorir, pintar. Enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas para estimular esse idoso, ok? E a prevenção? Existem estudos que falam que o açúcar pode ser o vilão para a doença de Alzheimer. Existem estudos que falam que o colesterol alto pode ser um fator que causa a doença de Alzheimer. mas a gente não tem nada certo sobre isso. Então, o que é importante? Ter bons hábitos alimentares, né? Para diminuir a possibilidade de qualquer doença. Entre elas, o Alzheimer. Existem estudos que falam que a pressão alta pode ser um fator que contribui à doença de Alzheimer. Então, é outro fator que a gente deve controlar. E para controlar essa pressão, o que ajuda muito é exercício físico, né? E tentar manter esse idoso o mais ativo possível. Quanto mais ativo ele estiver, melhor é. A cuidadora Luana está falando. Erlaine, o Alzheimer começa? Na... Tá, entendi. A Luana está perguntando o seguinte. Existem fases da doença de Alzheimer. A gente consegue diagnosticar certinho a fase 1, certinho a fase 2, certinho a fase 3, certinho a fase 4. Ou o paciente pode começar com a fase 1 e do nada ir para 4. Então, não tem como saber direitinho isso. Mas você vai percebendo a degradação do paciente, né? Quando você assiste um paciente de Alzheimer, quem já assistiu aí pode falar para a gente. Quando você assiste um paciente que tem a doença de Alzheimer, você pega esse paciente e ele está de uma forma. Às vezes ele está normal, ele anda, ele faz as atividades dele, mas tem esquecimentos, né? E aí já foi diagnosticado com a doença. E aí, com o passar do tempo, você vai percebendo que vai evoluindo, vai piorando os sintomas. Então, esse paciente até então só esquecia das coisas. Aí, do nada, ele vai começar a ficar mais pacato, ele vai falar menos. Do nada, ele vai ficar agressivo, coisa que ele nunca fez. Do nada, ele vai travar e vai parar de andar. Do nada, ele vai parar de colocar comida na boca. Você vai ter que comer sada na boca dele. E aí, pode ser que por uma semana você fique dando na boca dele. E depois, do nada, ele pega e come sozinho. Então, você precisa de estar o quê? Estimulando esse paciente. E com o passar do tempo, né? Ele vai começar a ficar acamado, ele vai parar de falar. O paciente, de uma forma geral, ele conversa direitinho, né? Conversa sobre vários assuntos. Aí, depois ele vai conversar, mas ele vai falar algumas palavras erradas. Ou então, ele vai querer te falar que... Ah, não, porque eu fui com o meu filho lá no mercado. E aí, quando eu voltei de... Como que chama aquele negócio? Voltei de carro. É, aí quando eu voltei de carro, eu fiz isso assim, assim, assado. Então, o que que pode acontecer? Ele pode se perder. Ele quer falar uma palavra, mas ele já não fala mais. Depois ele troca as palavras. Depois ele para de falar. Então, você vai percebendo a evolução da doença, né? Você que acompanha, que tá ali todo dia. Você vai percebendo que ele vai evoluindo, né? Que a doença vai evoluindo. E isso é nítido pra você, porque você que tá ali todo dia, você acompanha esse paciente. Ele era assim, era assado. E eu falo isso em relação também, lá no curso, né? A gente fala sobre valores também, né? Porque, por exemplo, você pegou um paciente pra atender, tá? Esse paciente anda, toma banho. Você tá auxiliando esse paciente no dia a dia. Só que quando evolui uma doença, esse paciente depois passa a ser acamado. Você precisa de pegar esse paciente, transferir ele, né? Do leito pra cadeira. Você precisa de dar banho nesse paciente no leito. Ou então, tudo é muito mais difícil com esse paciente. Precisa de ter, assim, né? Um aumento de salário, uma melhoria ali. Porque o seu trabalho dobrou, triplicou muitas vezes, ok? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus